Se você é um especialista e você tenta se comunicar no Instagram, YouTube, onde for, você provavelmente comete o mesmo erro que todos os outros especialistas, que é falar algo muito técnico. Porque você estudou pra caramba, você se qualificou pra chegar onde você tá, mas não tem jeito, o conhecimento normalmente vai ser muito técnico. A diferença, e o que faz você gerar muito mais clientes, é quando você começa a simplificar muito mais a sua comunicação. Falar menos técnico e falar mais o benefício. Antes de você falar como aquilo acontece, explica o que acontece, qual que é o benefício gerado depois que você faz aquele procedimento. Eu não quero saber como que você vai me fazer emagrecer, por exemplo. Eu quero saber se eu vou ser capaz de emagrecer, que eu vou me sentir bem, quanto aquilo vai transformar minha vida, que não vai ser mais uma dieta, ou treino, ou o que for, que eu vou deixar de lado. Esse é o grande ponto, faça essa antecipação, mas principalmente de um jeito simples. Você vai ver como você vai captar clientes muito mais fácil. E aí E aí E aí